Olá meus amigos e minhas amigas do canal, eu sou o Felipe Gabriel, está aqui minha princesa, a gente está começando mais uma pescaria no nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras, e eu queria convidar cada um de vocês a se inscrever no canal da gente, compartilha, e para estar ajudando o canal da gente que está crescendo, a gente está começando agora, e vamos aí para mais uma aventura. Com fé em Deus vai dar tudo certo, e a gente vai conseguir muito peixe, em nome de Jesus, amém meu amor? Amém. Então mais uma vez vou pedir para vocês seguirem o canal da gente aí, se inscrevam no canal, vocês que não é inscrito, e compartilhem, e deixem o like aí para a gente, tá bom pessoal? E vamos para mais uma aventura aí, tá bom? Vamos, aqui é um corguinho pequeno, mas é um lugar que tem muito peixe, né? A gente vai jogar a tarrafa aí, a gente está com a tarrafa aqui, né? A gente vai jogar para ver se a gente consegue pegar alguma coisa. A gente vai descendo o rio abaixo aí para ver se a gente consegue, né? Estar pegando alguma coisa. Eu vou jogar ali, ó. Aqui é um lugar que tem muito, muito cascudo, né? E muita piaba também. Não tem peixe muito grande não, porque o corguinho é pequeno, né? Igual eu falei para vocês. Mas é, tem uns peixinhos até bacana. Aí eu vou jogar aqui, ó. Vamos ver o que a gente consegue pegar. Olha, gente, tem um cascudinho, né? Tem um cascudinho, né? Tem uns lugares aí que as pessoas chamam de outro nome, né? Mas aqui no Goiás a gente chama de cascudo. É um peixe muito bom, ele não dá trabalho para tratar, né? A gente não abre ele por aqui, né? Quando vai tratar, a gente tira esse casco dele aqui por cima, né? A gente corta aqui. Aí descasca por cima. Aí abre ele, né? Aí só puxa a carninha que tem em cima, assim, ó. A carninha é muito boa. Esse aqui fritinho, ele é muito bom, né? Só que esse aqui, ele está pequeno ainda. Eu vou soltar ele. Para ele crescer mais, né? Aí eu vou... Soltar ele aqui. E ele ir embora. Vou dar uma jogada aqui para... Para ver se a gente consegue, né? Vou pegar mais alguma coisa. Vou pegar mais uma jogada aqui, ó. É, dessa vez não vem nada, não. Eu vou dar uma jogada aqui para soltar. Eu vou dar uma jogada aqui para soltar. Olha, gente. Mais dois cascudos, ó. Olha aqui para vocês verem. Mais dois cascudos, né? Estão pequenos ainda. Eu vou soltar esses aqui. Vou soltar eles, porque eles estão pequenos ainda. Aí eu vou descer ali para baixo, ali que... Ali para baixo tem uns maiores ainda. Esse peixinho, ele é bom, gente. Ele é... Ele é bom tirar. Ele não espora, ele não... Não ferrou, né? E olha para vocês verem. Esses aqui, eles é... Eles é de qualidade diferente, né? Olha para vocês verem, ó. Esse aqui, ele já... É tipo... Tem umas bolinhas. Parece surubim, né? Esse aqui, ele já é mais amarelinho, ó. Tem de duas qualidades aqui. Eu vou soltar eles aqui, porque eles vão embora. Aí já foi. Aí eu vou... Descer ali para baixo, ali para... Para ver se... Se tem alguns maiorzinhos, né? Vou jogar bem aqui, ó. Vou dar uma jogada aqui. Porque ali está mais fundo, né? Aqui tem um bem grandão, pessoal. Aqui tem um bem grandão, pessoal. Aqui tem vezes que a gente pega até umas traíras. É mais cascudo, né? É mais cascudo, né? Aí você vê, pessoal. Mas cascudo, esse aqui já... Esses aqui já são mais grandinho, né? Esses aqui já dá... Já dá para fazer um fritinho desse, né? Vou colocar na sacola aqui. Olha aí, gente. Já dá um... Dá um fritinho. Olha esse aqui também, ó. Opa. Olha aí, gente, ó. É mais grandinho, né? Esse aqui, ó. Vou colocar aqui na sacola. Aí eu vou descer lá para baixo ali, ó. Vou descer para ali agora. Para ver se... Se lá embaixo a gente consegue pegar... Pegar uns maiores. Aí a gente vai descer para ali, pessoal. Vamos descer aqui por... Passar aqui por dentro do rio, né? Para ver se... Se a gente consegue pegar uns maiores lá embaixo, né? Aí, pessoal. Tem uns pocinhos... Melhor ali embaixo ali, né? Aí a gente vai jogar lá para ver se... Ver se a gente consegue pegar mais algumas coisas. Né? Para... Para ficar melhor a pescaria nossa, né? Aí, igual eu falei, vocês que... Que não são inscritos ainda no canal... Eu convido a cada um de vocês que... Que se inscreva, né? E... Compartilha, né? Deixa o like aí para a gente, né? E... Para ajudar o canal da gente... A crescer, né? Está aqui minha... Minha princesinha, né? Minha filha. Que ela sempre... Está na pescaria junto comigo, né? Ela gosta da... De estar no meio da natureza também, né gente? Aí a gente vai... É... Igual eu falei... Vocês que não... Não são inscritos... Vocês... Convidam cada um de vocês... Para se inscrever no canal... Deixa o like para... Para a gente aí, né? E... Compartilha, né? Para que outras pessoas... Possam estar vendo o conteúdo da gente, tá? Para que o canal da gente... Possa estar... Melhorando cada vez mais aí... Para que a gente possa estar levando... Bom conteúdo para vocês... A gente vai descer ali... Para ver se a gente consegue jogar... A tarrafa ali, tá bom gente? A gente está descendo aqui, né pessoal? Para ver se... A gente consegue pegar... Algumas coisas ali para baixo, né? Alguns peixinhos... Antigamente, gente... Aqui... Esse lugar aqui tinha muito peixe, né? Tinha bastante peixe... Mas é... O ser humano... Ele... Ele acaba com as coisas, né? Com as coisas que Deus deixou para a gente... Olha o que você viu... Esse aqui é... A lona, a véia, ó... Garrafa... O ser humano... Ele é... Ele é muito complicado, né? Ele... Acaba com as coisas que Deus deixa para a gente... Antigamente você pegava... Muito peixe aqui... Até... Tucunaré... Trairão... É... Pegaram vários tipos de peixe aqui, né? Hoje... Você ainda encontra alguma traíra ali... Outra lá... Mas é... Né? Às vezes você pega... Tem uns peixinhos também chamados cachorra, né? Não sei se vocês já... Já viram... Tem muita gente que conhece, né? É... Tocunaré também... Às vezes você encontrava... Aqui... Mas hoje em dia você... Você acha alguma traíra aqui... Outra com lá... Uns piaba... Esses peixes, né? Que eu mostro aqui para vocês... Também cascudo... Né? Mas é isso aí... A gente entrega na mão de Deus, né? Porque o ser humano... Ele tem que ter mais consciência, né? Com as coisas que Deus deixa... Deixa para a gente, né? E... O fã em Deus vai melhorar... A gente vai jogar aqui de novo, né? Para ver se a gente... Se a gente consegue pegar alguma coisa aqui... Tá, pessoal? O fã em Deus vai dar certo, né? A gente não pode desanimar, não... Eu vou jogar aqui para ver se... Ver se vem alguma coisa... Vou pegar a tarrafa aqui... A chinela torou... Só que faltou... Colocar ela aqui, né? Não tem nada, não... Eu vou dar uma jogada aqui para ver se... Ver se vem alguma coisa agora, tá, gente? Aqui vem só um cascudinho, né? Eu vou... É pequenininho, é fiote, né? Aí... Vou soltar ele aqui, ó... Mostra aqui, meu, né? Ele vai embora rapidinho, aqui, viu? Olha, coloca ele quietinho aqui, ó... Aí foi embora... E aí... E aí... E... Olha gente, ó... Outro cascudinho, né? Outro cascudo, tira ele daqui Aí, ó... Olha o barulho dele, gente, ó... Vou soltar ele, que ele tá pequeno ainda Vou limpar aqui a tarrafa Aqui, ó Nato, ó, ó... Um pouquinho que ele vem lá Ó, ó Aí ó, ó Ó Ó Ó É só foio, né? Eu vou jogar... Vou jogar bem aqui, gente. Vou jogar aqui na frente, aqui. Vou jogar bem aqui na frente. Vou ver se vem o botão. Dois cascudinhos, gente. Vê dois cascudos, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é maiorzinho, né? Esse aqui já dá pra... Pra levar, pra fazer um fritinho. Aí esse aqui, pessoal, esse aqui eu vou soltar, porque esse aqui já é mais pequeno, né? Ele... Vou soltar ele, pra ele crescer mais um pouquinho. Aí, ó. Esse aqui eu vou guardar aqui pra... Já dá um fritinho, já. Vou dar mais uma jogada ali. Aí a gente vai descer mais pra baixo pra ver se... Se encontra alguma coisa. Não, não. Não, não, não. Não, não. Se encontra algum fritinho. Não. 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 Não, não. e aí 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 Não vê nada não Vou descer lá pra baixo Pra ver se Se lá embaixo a gente A gente consegue Pegar alguma coisa Que pra cá tá meio complicado Vamos descer lá pra baixo Pra ver se Se lá a gente consegue Aí tá vindo minha princesa Ai meu amor Tá animado? A gente vai pegar algum peixe ali embaixo Ah que bom A gente vai descer pra ali Pra ver se a gente Consegue pegar tá gente Algum cascudo, algumas piabas Ou talvez até alguma traíra Aí Eu queria pedir mais uma vez Pra vocês aí se inscrever no canal Deixar o like pra gente aí Deixar algum comentário Pra ver o que vocês acham Tá achando do vídeo nosso A gente tá começando agora As imagens Talvez não possam Não tá ficando muito legal Porque a gente tá gravando de celular A gente tá começando agora A gente tá Gravando de celular Mas na frente Com fé em Deus As coisas vai Vai melhorar Que vai dar tudo certo A gente Quando tem fé em Deus Deus abençoa que tudo Vai dando certo aí Na vida da gente Aí eu queria convidar Cada um de vocês A gente tá se inscrevendo No canal E compartilhando Deixando comentário aí Pra gente Aí eu vou jogar aqui Pra ver se Nesse pocinho aqui na frente Pra ver se Se eu consigo pegar Alguma coisa Pra mostrar aí Pra vocês Tá pessoal Jogar bem aqui Jogar bem ali Ele tá tendo só uns Pequenininhos Né gente Eu vou Soltar ele Ele é o pequeno Dos pequenos Né Esse cascudinho aqui A gente Tem gente que pega Nesses bichinhos aqui Aí vê que não serve E faz É deixar assim De qualquer jeito Não pensa no amanhã Né Aí a gente não A gente solta os bichinhos O peixe tá crescendo Olha lá Agora eu vou jogar Mais uma vez Jogar aqui Tirar essas folhas Eu vou jogar bem Bem aqui Vou jogar bem aqui na frente Aqui tem um pocinho maior Vou jogar bem aqui Aqui tem um pocinho maior Aqui tem um pocinho maior Ah Vamos ver aqui no piso. Ai, soltei. e aí 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 eu vou ali para baixo ali ó esse lá para baixo aqui gente para ver se a gente encontra algum maior né então tá mostrando para vocês e aí eu vou dar uma jogada aqui para só para ver se tem alguma coisa aqui nesse focinho aqui né eu tava eu passei ali gente eu aqui no focinho ali em cima ali aí eu tava vendo o raço de uma onça né tá só essa noite aqui nesse esse rio aqui né se eu ver aqui na frente é porque tava eu tentei filmar para vocês ali só que a imagem não apareceu legal né aqui pelo celular mas é ok ela tá com fiote ó vamos ver se dá para ver os rastinhos pequenininho ó seca do fiote ó vamos ver se eu acho olha aí ela tá com fiote ó tá vendo aí ela passou ela passou aqui essa noite eu vou ver se eu acho o rastro dela lá na frente o rastro dela parece parece que ela é monstra ela é gigante eu vou jogar bem aqui para ver se a gente pega alguma coisa pessoal lá na frente lá eu vou ver se eu acho o rastro dela de novo para para mostrar para vocês né eu vou dar uma jogada aqui ó eu vou jogar aqui gente só vestir aqui é o bloco ainda tá gente eu vou jogar uma tarrafa dessa aqui ela vinha cheia né de peixe e não vinha um dois ou três peixe não ela vinha cheia né mas o filho humano é tá acabando com tudo né tá acabando com tudo jogando lixo né tem nos corguinho que a gente a gente tem para agora tá vendo a piaba ó 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 Olha, pessoal Um carazinho Tá vendo aí? Olha aí, gente Aí eu vou jogar de novo pra ver se Aí eu vou jogar de novo pra ver se Se vem outra, né? Acabou de vir um carazinho, né? Então eu vou jogar de novo aqui pra ver se Se vem mais alguma coisa Ah, tem um cascudinho aqui também, gente Um cascudinho aqui, ó Gente, eu tô mostrando o cascudinho Mas olha aqui pra você ver Agora que eu reparei debaixo da tarrafa aqui Olha o rastinho da onça aqui, ó Tá vendo aqui, ó? O rastinho dela tá indo pra lá, ó Tá vendo? Ela passou com essa noite Eu vou soltar esse bichinho aqui, ó A gente vai lá pra frente, lá Descer lá pra frente, lá pra ver se A gente consegue, né? Pra cá tá Tá meio difícil de peixe, né? Aí eu vou jogar aqui, pessoal, né? Pra ver se Se a gente consegue pegar, né? Alguma coisa aqui Vou jogar aqui nesse porcinho aqui pra ver se Esse porcinho aqui ele tá bonito, né? É bem capaz de ter alguma coisa nele Só ver se eu abra aqui, ó Ficar aqui nela, né? Tá muito aberta, né? Tá muito aberta, né? Só pra cima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Dá uma jogada ali, né, gente? Pra ver se Não tem algum lá É, gente, só foio, meu só foi eu vou jogar em baixo ali ó eu vou dar uma jogada ali na gente pra ver se ver se ali eu acho alguma coisa eu vou jogar aqui na frente aqui ó eu vou jogar aqui na frente aqui ó E aí E aí E aí e eu tô de cascudinho que vem gente ó é porque choveu também né é quando choveu para cá o aí a água leva eles lá para baixo né aqui você quer grandinho esse aqui a gente vai levar já dá um a fritada né dá um fritinho e esse peixe ele é muito bom mas é muito bom fritinho tirar esses miúdinhos aqui para a gente saltar eles né é isso solta eles ali ó e agora eu vou jogar aqui na frente também né é e aí na gavinha ó é e aí oi minha gente vamos cascudinho ele é pequenininho né vou ter que soltar ele gente que ele é pequeno ela tá na judiação você pegar um peixinho desse aqui e levar embora tem que soltar ele ele crescer mais né aí quando ele crescer aí a gente vem buscar ele né e outro pequenininho aqui ó esse aqui ainda é mais pequeno ainda é mais pequenininho ainda vou soltar ele também vamos pra ali gente vamos descer pra cá né pra gente jogar bem ali no porcinho que tem aqui vou jogar bem aqui gente ó aqui deve ter alguma coisa vamos lá